Olá, bom dia! Hoje vamos lá com nossas cargas de RF, tá? Essa aqui suporta 100 watts, temos com saída fixa de 30 dB ou com amostra de sinal, se desejar. Com os níveis maiores que 30 dB de atenuação, tá? Vai com a versão aqui, ó, N fêmea, temos N macho, UHF fêmea, tá bom? Essa aqui, ó, suporta 100 watts, temos na versão de 150 watts, com amostra de sinal, ou seja, atenuada. E com amostra de sinal até 500 watts, tá bom? Então a gente vai fazer um videozinho e explanar as outras cargas de RF. Temos esse filhotinho de carga aqui também, ó. Esse caso aqui específico, ela suporta picos de 250 watts, mas ela é ideal para o uso de 50 watts, tá? Vai com N macho aqui. Conector interno, todos de ouro, né, industrial. Temos essa versão aqui, ó, muito vendida também. Ela tem na versão de 100 watts e 150 watts. Para o nosso cliente, que nós vamos mandar de brinde aqui, uma de 150 watts. Ele comprou de 100 watts. Eu não contato interno de ouro. Esse aqui é uma N fêmea. E temos aqui também, ó, é... Uma versão também, ó, de 100 watts e 150 watts. Versão aqui, ó, N macho aqui. O cliente pediu um N macho aqui para ligar. Bom, agora nós vamos fazer da sequência nos vídeos. Nós vamos ligar cada uma delas aqui no wattímetro aqui e dar um PTT com rádio de 50 watts. Para a gente ver o que acontece aí, tá bom? Meu, muito obrigado aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários e veja os vídeos adiante aí, hein. Valeu aí, um abraço aí. Muito obrigado, hein. Bom, aqui a carga já está ligada no wattímetro, tá bom, ó. E no rádio AES aqui, ó. Muito bom esse rádio aqui, que é uma fontezinha. Aqui outras versões de cargas que fabricamos. Base magnética, carga de 250 watts. Temos outras versões de cargas aqui também, tá. E vamos lá falar agora do radinho aqui, ó. Vou apertar o PTT, ó. Ó, luzinha vermelha, 50 watts. Vou soltar, medir o ROE aqui. Ó, vou apertar o PTT de novo, ó. Você vê que o ponteiro nem se mexe, né. E é isso aí. Ó, vamos ligar a segunda carga aí. Um abraço. Opa, a segunda carga já está conectada, tá, ó. Batímetro, vou apertar o PTT, ó. Tá pra ROE lá, você vê que não se mexe. Vou virar pra ondas diretas aqui. Apertar o PTT, ó. Pra gente ver, ó. Ó lá, 50 watts, tá. Vou ligar agora a terceira carga. Opa, a terceira carga aqui está com... Um calço aqui, né, com paninho. Pra não ficar pendendo um batímetro. Ó, vou apertar o PTT. Tá vendo, ó. Tem ondas refletidas ali, tá, ó. Ó, agora vou soltar, virar aqui. Vou apertar o PTT novamente, ó. Olha lá. 50 watts. Ó, nossa carguinha aqui, ó. Tá vendo, 50 watts. Temos uma versão também com o HF e fêmea também, se desejar, tá. Ó, vamos ligar a última carga aqui. Pessoal, se você chegou até aqui, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom? Agora vamos simular a última carga aqui, ó. Você vê que ela é pensada aqui, pra ficar na altura do batímetro, ó. Inclinada. E com isso, você não tem que não forçar os conectores, né. Vamos apertar o PTT novamente, ó. Também ela vai direto no batímetro, ó. Vou ligar pra apertar o PTT. Ó. Potência direta, 50 watts. Deixa eu ver o vídeo refletido aqui. Apertar o PTT novamente, ó. O ponteiro nem se mexe, né. Olha a luzinha vermelha do PTT aqui. Tá bom, ó. Então, pessoal, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, ó. Esse é o nosso Radia ISO pra teste aqui. Obrigado pra uma fonte. Outras cargas que nós fabricamos. Base magnética pra antenas, né, móveis. Fabricamos antenas dual band também. E antenas pra uso específico e alguma frequência. Marítima e etc. Pra aviação e etc. Bom, esses são os nossos produtos aqui. Não se esquece de ver nosso canal e deixar seus comentários. Você contribui para a indústria nacional. Somos uma empresa de engenharia. Com mais de 8 anos de mercado já. Tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço, hein. Valeu, hein. Estamos juntos, hein, gente. Não se esquece de deixar seus comentários, hein. Valeu, hein. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.